O PAC da Compensa na Zona Oeste de Manaus foi alvo de bandidos nesta segunda-feira. Eles levaram um aparelho de TV, mas segundo a polícia procuravam por dinheiro. Hoje os serviços no local foram suspensos. O arrombamento foi na madrugada de hoje. O nosso primeiro funcionário chegou lá por volta de 5h15, 5h20 e se deparou com a porta frontal forçada. Ela estava entreaberta e aí se deparou também com uma outra vidraça lateral quebrada. Eles entraram pela frente, quebraram essa porta de vidro e entraram no PAC, reviraram tudo. A gente notou também sangue na parede lateral. Acredito que algum deles, não sei quanto, deve ter se cortado na hora de fazer o arrombamento. Por causa disso, os serviços foram suspensos. Muita gente foi pega de surpresa. Eu vim pegar a documentação do meu veículo que está marcado para hoje às 11h da manhã. E aí o senhor chega aqui e não está fechado? Não sei nem o que aconteceu. Aí eu tenho que voltar, né? Está fechado, né? Tenho que voltar. A Polícia Federal investiga quantas pessoas entraram no local. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania, os bandidos levaram um monitor de TV, mas a suspeita é de que eles estavam à procura de dinheiro. Por enquanto, a gente só deu falta de um monitor de TV que a Manaus Ambiental usa para fazer o chamamento das pessoas que estão ali aguardando. A gente percebeu o PAC muito revirado, né? Eles estavam provavelmente atrás de dinheiro, foram na fotocopiadora, foram no Bradesco, forçaram caixa eletrônica. Mas até o momento, nenhum parceiro reclamou de numerário, né? Apenas este monitor da Manaus Ambiental. Bandidos assaltaram o Mercadinho na Glória, na Zona Oeste de Manaus. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia e duas pessoas que não tinham nada a ver com a história acabaram baleadas no Boulevard. Os assaltantes usavam tornozeleiras eletrônicas e foram presos. Segundo a polícia, os suspeitos são conhecidos por cometer assaltos na Zona Oeste de Manaus. Eles foram identificados como Douglas Campos de Almeida e Peterson Andrade Azevedo. Os dois têm passagem por roubo, tráfico e homicídio e usavam tornozeleira eletrônica. O crime foi em um mercadinho na Glória. Os suspeitos levaram um celular e R$ 45,00. Depois do assalto, a vítima perseguiu os criminosos e acionou a polícia. Durante a perseguição, houve troca de tiros, duas pessoas ficaram feridas e os bandidos acabaram presos. Os assaltantes usavam este carro. A prisão foi na Avenida Boulevard. Eles estavam com 38 e 5 munições. Três munições foram defragradas e tentaram alvejar a nossa equipe. Mas a gente repeliu a ação infrator deles, evitando assim dessabores. Infelizmente, cidadãos de bem foram alvejados. As duas pessoas que foram baleadas estavam passando em uma moto no local quando foram atingidas pelos disparos. Elas foram identificadas como Ana Nascimento Dias, baleada na perna, e o mototaxista Antônio Teixeira da Costa Filho, alvejado no tornozelo. Eles foram atendidos por médicos do SAMU e, em seguida, encaminhados ao 28 de agosto e estão fora de perigo. O caso foi registrado do 24º DIP. Quem precisou fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea nesse fim de semana teve de ter paciência no porto da Ceasa. E nesse feriado não deve ser diferente. A marinha apreendeu as balsas que transportam veículos devido a irregularidades. Quem foi para a fila nesse domingo não tinha certeza se ia conseguir embarcar. Estamos aqui há horas e colocaram duas balsas só para... Uma está para lá, acho que está até encalhada, e a outra até no momento agora que apareceu uma. A fila chegou a se formar no porto da Ceasa pela manhã, mas logo alguns motoristas desistiram da viagem. Minha capitania está lá na lancha e pediu para me aguardar aqui o seu resultado. Essa carreta vai para Ariquemes, município de Rondônia, mas também teve problemas no embarque. Essa aí é só a balsa grande só. Não dá para entrar não, né? Não, 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 não. Desde sexta-feira, a travessia Manaus-Careiro da Várzea tem demorado. Das sete balsas que transportavam veículos e passageiros, cinco foram apreendidas pela capitania dos portos. Uma chegou a ser liberada no sábado, depois de uma confusão no porto. A capitania encontrou irregularidades que colocam a vida de quem usa as balsas em risco. Vazamento de água, óleo e extintores de incêndio vencidos são alguns dos problemas. Devido ao que a gente verificou em inspeções posteriores, o alto risco de acidente numa embarcação dessa é que a gente tomou a medida mais alta em termos de fiscalização, que é a retenção para ida aos taleiros. No porto do 9º Distrito Naval, uma das balsas ainda passava por reparos nesta segunda-feira. Cabe às empresas regularizarem cada uma das balsas. Nós paramos cinco balsas, das quais quatro já se encaminharam para as taleiros. Os proprietários, os armadores já estão providenciando para que elas voltem a navegar na melhor segurança possível. No sábado, motoristas chegaram a esperar horas do lado de fora dos carros e um acidente agravou a situação. Nesse domingo, a rampa de acesso da balsa que fazia a travessia quebrou no careiro da várzea. Motoristas também flagraram veículos que transportam combustíveis em balsas que levam carros de passeio e passageiros. No próximo bloco, o trânsito na Ponta Negra é modificado para o Boi Manaus. A festa que comemora o aniversário da capital começa hoje. É já já! Música Música